Oi, oi, oi! Que amigo sempre aparece e tá de volta! Eu tô saindo de casa agora e eu vou levar vocês pra dar uma volta comigo pela cidade não sei ainda que é onde eu vou, o que eu vou fazer mas eu vou colocar vocês e eu não aguento toda vez que eu vou sair e é uma trinheira que tem que carregar que Jesus! A gente parou aqui no Lava Jato agora pra lavar o carro e é daqueles que você entra na máquina e lava tudo com a gente dentro, então eu vou mostrar pra vocês Dá oi, Paulo! Oi, Miguel! O Miguel ainda é pequenininho, né? Mas quando ele ficar maior ele vai achar ele vai achar legal ficar dentro do carro quando estiver lavando O cara pegou e jogou a água no vidro da mulher e falou pra ela ir lá pra trás da fila Esse é o Brasil que eu quero ficar dentro do carro e o povo lavar com você dentro do carro O Brasil é muito bonito E aí E aí O Brasil é muito legal! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto